Quanto tempo que eu não dou as caras nessa conta maravilhosa, né, que é a minha conta principal aqui no Blocks Fruits. Então, fala aí meus queridos, aqui é o João. Nossa, mano, também até fazer aquela entrinho pra ficar mais supimpim aqui, mais feliz. E, mano, tô aqui, né, trazendo pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits, desse jogo maravilhoso que vocês tanto gostam. Agora a gente tá postando dois vídeos todos os dias, então cola com nóis. E, mano, tô aqui com a minha fênixada, né, todo mundo sabe que eu comprei a fênix com Robux, mano. Agora nem eu lembro se eu comprei a fênix com Robux, eu tenho que ver se eu comprei a fênix com Robux, porque, né... Enfim, eu acho que era melhor eu ter ido de barco, porque todo mundo sabe que barco, pelo menos, é um pouco mais veloz que as frutas. Pelo menos o barco que eu tenho, né, que é o Strike. Enfim, família, hoje eu tô aqui pra dançar e pra dar algumas dicas pra vocês sobre o novo date que vai ter aqui no Blocks Fruits, né, mano? Então eu vou dar alguns conselhos pra você, enquanto é tempo, porque eu sei que logo, logo, você não vai ter mais tempo pra poder fazer essas coisas. Então eu já tô adiantando logo pra vocês e falando, mano, faz isso, enquanto dá tempo. Agora dá tempo, então, tipo assim, eu super recomendo vocês. E, cara, eu tô pensando seriamente em começar a tentar juntar 100 mil fragmentos. Será que é possível, mano? Vou tentar juntar uma quantidade aí, tipo assim, gigantesca de fragmentos, porque eu acho que é uma coisa boa de se ter aí, né, mano? 100 mil fragmentos, né? Enfim, família, ó, eu já vou... Ah, primeiro eu já vou fazer o seguinte aqui, mano. Vou ver aqui, ó, se tem um menininho aqui, porque isso aqui também é uma coisa muito importante. Se você não pegou, pegue a... A Tuxita. Acho que é a Tuxita, não, não é a Tuxita. A Yamaha, isso, Yamaha. Eu já nem sei mais qual que é os brego-tego. Enfim, deixa eu ver onde ele spawnou. Deixa eu falar com ele de novo. Floating Turtle. Ok, ok, você está na Floating Turtle. Então, vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu colocar o capacete aqui já. Vamos lá pra Tartaruga já saber exatamente, né, aonde... Então, assim, eu ainda vou atrás, eu não sei nem quantas faltas pra mim pegar a Yamaha. Eu até hoje não peguei, mano. Vacilo mesmo, tipo, isso aí é vacilo. E agora vamos atrás aqui, né, dos... Dos meliantes, que eles podem estar em qualquer lugar. Primeiro eu vou olhar nos lugares aqui de cima. É... Que daí a gente encontra o Diablo, se eu não me engano, sempre ele está aqui pelo meio, né, véi? Deixa eu ver aqui, deixa eu só não me perder. Vamos lá. E pode ser que ele esteja por aqui, mano. Às vezes ele está aqui por cima, então vamos dar uma olhadinha. Que daí a gente já viu o negócio. Mas, mano, como eu disse pra vocês, a gente vai lançar a Braba pra você aí, né, que está... É... Chegando agora, quer se preparar melhor pro update. Porque, às vezes, quando sair o update, não vai dar pra, tipo assim, você ter tempo pra poder fazer as outras coisas. Tipo, você vai ter que correr e não vai conseguir fazer junto com o pessoal, entendeu? Por isso que eu já vou, né, lançar as dicas pra vocês. Agora, antes tarde do que nunca, antes nunca do que tarde. Eu prefiro fazer esse vídeo um pouco mais cedo, né, assim, questão de tempo. Logo pra já poder, tipo assim, mano, deixar vocês cientes de tudo. E caramba, não tem nenhum aqui. Será que ele está lá pra trás? Cara, eu sou meio perdido pra achar eles, véi. Confesso, confesso. Eu vi, ele falou que estava na Floating Turtle, né? Não estou vendo nada de errado. Cara, será que se eu transformar... É... Eu vou mais rápido? Pelo menos aqui eu posso dar dois dash, né? Pelo menos isso. Tipo, a Fênix não é o voo mais rápido, mas, né... A gente tenta. Eu sei que tem um que spawna aqui. Ah, tá. É ele aqui, ó. Pronto. Já vamos derrotar ele aqui, ó. Felicizado, do jeito que tem que ser. Já toma. Vem cá, vem cá, meninão. Aí. Eita, rapaz. Des transformei sem querer. Então toma. Nossa senhora. Pera aí, que aqui não está pra brincadeira, não. Ativa o haki. Toma. Vem cá, já, ô. Nossa, ele foi aqui pra dentro, mano. Não vai pra ir pra dentro não, ô doidão. Toma. Já toma. Nossa senhora. Não travou? Ele ficou me batendo ali. Eu não consegui esquivar, véi. Vão me curar, né? Eu marquei touca demais ali, mano. Vai, olá. Olá. Pera aí. Toma. Então toma, afi. Rapaz do céu, mano. Que sufoco eu passei aqui. Meu Deus do céu. Tanto tempo assim que fazer nada que eu já estou perdendo as habilidades. Bom, mas família. O negócio é o seguinte. Deixa eu recuperar a vida aqui. Que daí o voo volta mais rápido, né? Enfim. O voo volta mais rápido? Não. Eu vou mais rápido. Bom, mas como eu estava falando pra vocês, eu vou lançar os macetes pra vocês fazerem antes da atualização. Primeiramente, gente. Eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. O update aqui do... O último update, né? Nossa, por que eu me transformei, véi? Deixa eu destransformar. Enfim. O último update, né? Pra quem não sabe. Basicamente, ele foi dividido em três partes, né? A gente começou com o update 1.17.1, 1.17.2 e também no ponto 1.17.3. Já veio uma especulação faz tempo e também a gente já sabe de coisas vazadas. Que, muito provável, quase 100% de certeza, a próxima fruta que venha pra despertar seja a Dog. Eles lançaram a Fênix, né? Eles fizeram algumas coisas que, no caso, antes você não precisava de maestria alguma pra despertar a fruta. E nessa atualização, eles colocaram uma maestria necessária pra você despertar a fruta. Que, no caso, no primeiro tipo dia, eles colocaram 500, mas o pessoal começou a achar muito, começou a reclamar. Até porque tem pessoas que não tem Game Pass, então fica muito difícil de você upar maestria. E eles abaixaram essa maestria para 400. Igual é o dos estilos de luta, que faz mais sentido. Eu, particularmente, gostaria de que fosse mais difícil pra demorar um pouco mais o jogo. Mas, tipo assim, isso seria injusto, né? Porque, como a gente já falou, tem pessoas que não tem condições de comprar uma Game Pass. Então, eu acho mais justo mesmo ser 400. E também faz mais sentido de ser todos, tudo que é pra ser V2, vamos dizer assim, ser 400 de maestria. E eles voltaram, né? Então, mudaram de 500 pra 400. E, né, todo mundo tava achando que viria a Doug. E, assim, a gente já, eu já, pelo que eu já conheço do Bloxfruits, pelo que já vem acontecendo já faz um tempo, eu sei que quando tá perto de sair o novo update, quando tá, tipo, perto de atualizar, eles param de lançar qualquer tipo de notificação. Então, faz mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, que eles pararam de postar qualquer coisa. Porque é muito provável que estejam na parte final desse último update. Lembrando que o Bloxfruits, né? O pessoal que produz, eles sempre tentam fazer com a melhor forma possível pra que não bug, pra que não aconteça nada de errado. Então, eles sempre testam muito bem pra poder lançar as coisas. Eu acredito que a maior parte de tudo já deve estar feita. Mas, muito promete que essa vai ser a melhor update do Bloxfruits, onde vai mudar muita coisa. E eu acredito que sim. Pois, pelo fato de ter muitos jogos novos que estão saindo, e estão saindo com uma qualidade gráfica, com uma boniteza, vamos dizer assim, bem melhor, eles estão querendo mexer na parte gráfica do jogo. Onde eles estão querendo. Tanto, que eu não lembro se aqui eles já fizeram isso. Mas, tem um novo mar, né? Uma nova textura pro oceano, que colocaram. Agora, quando a gente toma hit, aparece o negócio em volta da gente. Então, eles estão mudando algumas coisas. Pessoas ficam tristes, porque isso vai acabar fazendo com que pessoas que rodavam no celular, né? Não vai rodar mais. Mas, olha, eles não mudaram o mar. Ainda vai ser colocado um novo mar, né? Pra poder fazer as coisas. E, então, tipo assim... Então, vai ter esse mar, né? É, mais bonitinho. E eles estão atualizando. Tanto que, se você ver a Fênix, olha as animações. Mano, olha o jeito que é, tipo... É idêntica, velho. É muito boa, muito bem feita. Os ataques, sem contar... Olha isso aqui, mano. Ela é uma fruta bem bonita. Capricharam muito nos efeitos dela. Que é porque eu já falei. Eles estão atualizando as frutas e deixando elas mais bonitas. Tanto que eu tenho o tridente de espinho aqui, né? Vocês podem ver como ele é bonito. As habilidades dele, ó. Primeiro temos o X, ó. Olha como é bem feito, família. Então, tipo assim... É, a gente... Eu, na verdade, já espero que a próxima atualização... Ela vai ser uma atualização bastante gráfica, né? Onde eu espero que rode no PC de todo mundo, né? Que não fique algo pesado. E eu acho que é isso que eles estão tentando fazer. Algo que eles melhorem graficamente o jogo. E que não fique tão pesado. Porque tem pessoas que daí não conseguiram jogar. E um dos maiores feitos do Bloxfruits é isso. Porque tem muita gente que ainda joga pelo celular. Enfim. É... Tem todas essas coisas. Mas a coisa mais importante é o seguinte, né? Se você vir aqui... Eu acho que eu tenho a Fênix, né? Eu comprei a Fênix, né? Eu tava aqui pensando, mas eu comprei sim. É... Basicamente, a fruta tema do próximo update é... Nada mais, nada menos que essa belezura aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. A Doggy. A fruta do Katakuri, né? Se eu não me engano, ela é... Eu não sei se ela se enquadra nas frutas lendárias. Então... É... Ela já faz parte, né? Dessas frutas. Tipo assim... Mano, ela já tá... Se ela não faz parte, ela tá perto, né? Deixa eu só ver uma coisa pra poder confirmar pra vocês. Legendary Fruits. Eu já vou ver isso. Bloxfruits. Vamos ver quais são as Legendary Fruits do Bloxfruits. Se elas já... Se elas tem ali uma... Uma divisória. Aqui, aparentemente, não. Se for pra critério de mais de 2 milhões, é a partir da Rumble. Deixa eu ver se a partir da Rumble já é considerada uma Legendary Fruits. Tá. Eu não sei. Depois eu me informo sobre isso melhor. Mas... Uma das dicas mais importantes é que eu não posso fazer isso agora pra poder mostrar pra vocês. Mas uma dica é... Mano, tenha a Doggy em seu inventário. Eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma. Por quê? Porque eu não tenho ela comprada. Então, já tem a Doggy em seu inventário. Porque agora, tipo assim, não tem sentido você estar com a Doggy, né? A não ser que você já queira fazer a outra coisa que eu vou falar pra você. Que, no caso, é upar a maestria da Doggy. Up no mínimo pra 400 de maestria. Eu upei a minha, fiz isso. Já tá upadinha lá, bonitinha. Tanto que ela já tá guardada no estoque. Porque eu já tô me preparando. Porque é que nem eu falei pra vocês. Up pra 400 de maestria. Tenha uma guardada no estoque. Porque quando atualizar, você já come a Doggy. E você já vai ter ela pra poder tá despertando ela. E outros... E outro macetinho. Outra coisa. Farm muito fragmento. Provavelmente esses 14 mil de fragmento que eu tenho não é o suficiente. Quando eu fui despertar a Fênix, eu gastei quase 20 mil fragmentos. Porque pra você comprar o ticket. Pra você comprar o... Pra você comprar o card avançado. Eu acho que é card. Agora eu esqueci o nome do negócio. Mas pra você comprar o disquinho avançado. Pra você poder entrar na raid avançada. Porque a raid da Fênix é a primeira raid avançada. Você já gasta 2 mil de fragmento. Então, se você for comprar a 5 ou 6, no caso, que teve da Fênix. São 12 mil só de fragmento. E pra você usar uma fruta. Tem que ser uma fruta pra mais de 2 milhões. Mais de 1 milhão, se eu não me engano. Então, tipo assim. O que você já faz. Você pega frutas de mais de 1 milhão. Já guarda. Tipo, frutas que você não vai usar. Por exemplo. Eu não tenho nenhuma. Mas poderia ser a Quake. Poderia estar colocando a Quake aqui. Pra poder... Tá deixando ela pra depois pegar o chip avançado. Ou você farma fragmentos. Então, mano. Se prepare. Vai por mim. Porque são coisas muito difíceis de você estar conseguindo. Primeiro. 400 de maestrinha é muito difícil. A Doug já não é uma fruta fácil de você conseguir. Farmar fragmento. Eu acho que é a coisa mais fácil ali. Então, mano. É isso. Tá? E pegue a Yamaha. Porque a gente sabe aí que talvez vai ter uma nova espada mística. E tem muita gente especulando que vai ser ela, né? Que vai... Que a gente vai ter que usar. Pra poder ter essas duas. Não sei se isso é verdade. Então, talvez. Tenha até que pegar 400 de maestrinha. Não sei. A gente precisa ver ainda. Essa é uma informação que eu não tenho 100% plena. Além de que vocês me falaram e vai ter uma nova ilha. Então, estou muito esperançoso e esperante por essa nova ilha. Que eu acredito que vai ser muito top. E, mano. Eu também não faço muita ideia. Até porque a gente está falando de um ano. Aqui eu não sei se necessariamente é o ano. Eu sei que... Que tem... Algumas coisas. Porque que... Enfim. Eu preciso saber se aqui é o ano. Eu ainda não cheguei nessa parte de One Piece. Né? Eu estou bem na parte de Impel Down. Eu confesso que eu dei uma parada. Porque eu estou focando muito em trazer conteúdo pra vocês. Mas logo, logo a gente começa a assistir. Estou organizando as questões de horário. E tudo. Enfim. E agora, trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, mano. Estou muito feliz. Empolgado com o canal. E agradeço pelo feedback que vocês estão dando. Mas, rapaziada. Particularmente é isso. Tá? Eu já cantei a bola pra vocês. Então, fiquem ligados aí. Nas coisas que estão por vir. Logo, logo. Provavelmente o Bloco de Fritos está atualizando. Então, tenha essas coisas em mente que eu falei pra vocês. E façam isso. De coração. Que você não vai se arrepender. Lembre-se. 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 Ope a Dog para 400 de maestria. Tenha uma Dog no seu inventário. E farm fragmentos. É os mais importantes. A Yamaha, se você puder pegar, também pegue. Não seja igual eu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque talvez tenha pessoas que não saibam como pega. Mas, família. E também eu tenho que pegar a minha, né? Porque eu sou um... Eu nem sei de status eu tô. Aí eu tava usando a fruta e não tava com status de fruta. Não, mas tá em fruta aqui. Enfim, família. É isso. Recado tá dado. Dica tá dada. Espero que gostem. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.